Em breve, Evonê Fernandes, em todo o boteco do Brasil, e nos cabarelas. Indre Ocedês, o moral de Salvador Bahia. Eu larguei a minha família, eu larguei, meu palho verde, eu torrei. Eu quis te dar meu sobrenome, mas você passou meu nome pro Serasa. Fala safada, me deixa de cara, marquinha de fita toda bronzeada. Toda semana era um em cabelo, eu investi o que eu tinha sem medo. E na hora de tirar proveito, aí o tombo veio. Tu me enganou bonito com a sua beleza. Por que você fez isso comigo, tigresa? Eu tinha ganhado mais no Joguinho da Roleta. Tu me enganou bonito com a sua beleza. Por que você fez isso comigo, tigresa? Eu tinha ganhado mais no Joguinho da Roleta. A poça é mulher, faz o homem perder a cabeça. Eu larguei a minha família, eu larguei, meu palho verde, eu torrei. Eu quis te dar meu sobrenome, mas você passou meu nome pro Serasa. Fala safada, me deixa de cara, marquinha de fita toda bronzeada. Toda semana era um em cabelo, eu investi o que eu tinha sem medo. E na hora de tirar proveito, aí o tombo veio. Tu me enganou bonito com a sua beleza. Por que você fez isso comigo, tigresa? Eu tinha ganhado mais no Joguinho da Roleta. Tu me enganou bonito com a sua beleza. Por que você fez isso comigo, tigresa? Eu tinha ganhado mais no Joguinho da Roleta. A poça é mulher, faz o homem perder a cabeça. Isso é Rony Fernandes, totalmente apaixonado. Pra tocar nos piores botecos do Brasil. E nos piores cabaré também. Em breve, é Rony Fernandes em todo o boteco do Brasil. E nos cabaré também. Dizem que os olhos são como um espelho Que seu brilho sempre reflete aquilo que seu coração tá cheio Dizem que a boca descreve momentos Com palavras de amor, revelando o que trago no meu peito Na minha história com você não é tão diferente E no brilho dos seus olhos vejo o quanto você sente Quando estou ausente Se você me ouve agora vai me entender Falta uma metade Tudo é nada sem você E eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores, passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúme Que eu estou chegando pra te amar Me espera com sorriso de lábios vermelhos Prepare a nossa cama, põe vinho no gelo Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você Na minha história com você não é tão diferente E no brilho dos seus olhos vejo o quanto você sente Quando estou ausente Se você me ouve agora vai me entender Falta uma metade Tudo é nada sem você E eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores, passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúme Que eu estou chegando pra te ver Me espera com sorriso de lábios vermelhos Prepare a nossa cama, põe vinho no gelo Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você Isso é Evone Fernandes Totalmente apaixonado Essa aqui é pra sacar uma 10 grade de glacial Sabe Nosso problema é igualdade Já estamos conscientes Que por mais que a gente tente Não dá certo Mas quem sabe o certo é assim Lembro De como tudo era perfeito Mas assim é todo começo A gente esconde os defeitos Até se conhecer melhor O que esse amor tem de tão diferente Que prende a gente Ninguém abre mão E reatamos nossa ex-relação A gente se dá tão bem Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regra Sem lógica A gente se dá tão bem Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regra Sem lógica E esse amor tem de tão diferente Que prende a gente Que prende a gente Ninguém abre mão E reatamos nossa ex-relação A gente se dá tão bem Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regra Sem lógica A gente se dá tão bem Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regra Sem lógica A gente se dá tão bem Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regra Sem lógica Que servam Ney Fernandes Em todo boteco E todo cabaré Do Brasil Agora respeite O pai da seresta Pelo menos Troca essa foto De pifi E esse seu corpo Bronzeado Essa marquinha De fio Só de pensar Que esse fiozinho Outra arranca Com dente Eu fico doente Ver você com ele Sem eu Tá fritando Minha mente Você fica aí Com esse carinha Nada a ver E eu pensando Em você Fico grilado Quando você posta foto Num balotado Escreve Localiza E beber Aí sabe Me fazer beber Aí sabe Fazer vagabundo Sofrer Aí sabe Iludir bonito Nós só se apaixona E mulher desse tipo Aí sabe Me fazer beber Aí sabe Fazer vagabundo Sofrer Aí sabe Iludir bonito Nós só se apaixona E mulher desse tipo Travam a cerveja Pra mim ali Responsável Bora moer Bora moer Só de pensar Que esse fiozinho Outra arranca Com dente Eu fico doente Ver você com ele Sem eu Tá fritando Minha mente Você fica aí Com esse carinho Nada a ver E eu pensando Em você Fico grilado Quando você posta foto Num balotado Escreve Localiza E beber Aí sabe Me fazer beber Aí sabe Fazer vagabundo Sofrer Aí sabe Iludir bonito Nós só se apaixona E mulher desse tipo Aí sabe Me fazer beber Aí sabe Fazer vagabundo Sofrer Aí sabe Iludir bonito Nós só se apaixona E mulher desse tipo Isso aí Evonê Fernandes Totalmente apaixonado É paixão Se você não me quer É bem melhor falar Seu silêncio me machuca E me faz chorar Só usou e jogou fora Os meus sentimentos Se estiverem Outro que custa dizer Sei que a verdade Dói Mas tenho o que entender Todo o tempo Que passamos Foi perca de tempo Errar uma vez É humano Errar outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorando pede o meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre Vai ser meu moção Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro Que apague a sua traição Atira Atira Covardo Segura Fernandes Totalmente apaixonado Trava cerveja ali pra mim Vagabundo Errar uma vez É humano Errar outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorando pede o meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre Vai ser meu moção Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro Que apague a sua traição Indre Ocedês O Moral de Salvador, Bahia Pegar meu violão Um copo Uma cerveja Um whisky Um cigarro Eu não tô nada bem Vem me esbejando Outro dentro do carro Nem sei por que Me ligou Com saudade Chorando Carente Implorando E querendo voltar Eu não fiquei Com ninguém Te esperando Confiei demais Me enganei De novo Eu quebrei a cara Mais uma vez Eu tomei Porre por você Mais uma vez O meu coração Deu PT E a culpa é sua Se eu tô aqui Jogado no meio Da rua Me deixa aqui sozinho Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente Por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor É isso que sentia Ontem eu era o amor Da sua vida E hoje sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado Pra você A galinha fode Pra botar E nós bota É pra fuder Papoca é meu fim Nem sei por que Me ligou Com saudade Chorando Carente Implorando E querendo voltar Eu não fiquei Com ninguém Te esperando Confio 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 Mas me enganei De novo Eu quebrei A cara Mais uma vez Eu tomei Corre por você Mais uma vez O meu coração Deu PT Minha culpa é sua Se eu tô aqui Jogado no meio Da rua Me deixa aqui Sozinho Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente Por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor É isso que sentia Ontem eu era o amor Da sua vida E hoje sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado Pra você Esse cabelo Cor de ouro É que me deixa louco Esse sorriso Nos teus lábios Eu me entrego Todo Não sei mais Ver minha vida Sem você por perto Amor Sem você Comigo A vida É um deserto Em breve Amor 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 Você É tudo Que eu preciso Com você Eu tô No céu Eu tô No paraíso Esse cabelo Cor de ouro É que me deixa louco Esse sorriso Nos teus lábios Eu me entrego Todo Não sei mais Ver minha vida Sem você Amor Amor Sem você Comigo A vida É um deserto Esse cabelo Cor de ouro É que me deixa louco Esse sorriso Nos teus lábios Eu me entrego Todo Não sei mais Ver minha vida Sem você E por perto Amor Sem você Comigo A vida É um deserto Nunca pensei Que um dia Você é assim Você chegou Sem dizer nada Tomou conta De mim Antes de você Chegar Só tinha solidão Somente marcas E feridas No meu coração Amor Você É tudo Que eu preciso Com você Eu tô No céu Eu tô No paraíso Esse cabelo Cor de ouro É que me deixa louco Esse sorriso Nos teus lábios Eu me entrego Todo Não sei mais Ver minha vida Sem você Por perto Amor Sem você Comigo A vida É um deserto Esse cabelo Cor de ouro É que me deixa louco Esse sorriso Nos teus lábios Eu me entrego Todo Não sei mais Ver minha vida Sem você Por perto Amor Sem você Comigo A vida É um deserto Eu não sei quem morreu Mas eu quero é chorar É É Múmero Fernandes Em todo Boteco Do Brasil E nos Cabarets Também Essa noite Eu não durmo Me bateu Uma saudade Vontade de voltar Para trás Resolvi olhar As suas fotos Saber como você está Parece até que tem alguém Fiquei mal Por te ver Bem Eu aqui Nessa mesa Com meu celular Tô sendo Pra ele descarregar Apaguei o seu número Mas não esqueci Tô com medo De te procurar Tô com medo De não aguentar 10% Ainda dá pra ligar Amor Só me fala Onde você está Não me deixa Jogado no bar Fico bem Se estiver com você Me ajude A parar de beber Só me fala Onde você está Se ainda mora No mesmo lugar Se também Tá bebendo E sofrendo Bateria acabou Tô quase enlouquecendo Bora meu Fique a luz Pega uma cerveja ali pra mim Sem vergonha E eu aqui Nessa mesa Com meu celular Tô sendo Pra ele descarregar Apaguei o seu número Mas não esqueci Tô com medo De te procurar Tô com medo De não aguentar Dez por cento Ainda dá pra ligar Amor Só me fala Onde você está Não me deixa Jogado no bar Fico bem Se estiver com você Me ajude Me ajude A parar de beber Só me fala Onde você está Se ainda mora No mesmo lugar Se também Tá bebendo E sofrendo Bateria acabou Tô quase enlouquecendo Em breve Evonei Fernandes Em todo o boteco do Brasil E nos cabarets também É Agora tá com tempo Pra me escutar Agora diz que ama E que vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arrumei minha mala E tô caindo fora Você não percebeu Mas esfriou Caiu na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco De carinho Fica tranquilo amor Eu tô fingindo A mala é falsa amor Engola o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende A dar valor Matar minha sede De fazer amor Trava cerveja pra mim ali Vagabundo É Agora tá com tempo Pra me escutar Agora diz que ama E que vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arrumei minha mala E tô caindo fora Agora você não percebeu Mas esfriou Você não percebeu Caiu na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco De carinho Fica tranquilo amor Eu tô fingindo A mala é falsa amor Engola o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende A dar valor Matar minha sede De fazer amor Em breve nos piores Boteco do Brasil Evonê Fernandes O pai da Seresta Meu filho Papoca meu filho Isso é Evonê Fernandes Totalmente apaixonado Agora atira Covarde Chega mais perto Vai Quero te encontrar Quero saber Onde você está Chega mais perto Vai Quero te ouvir Falar Falar de amor Pra quem não sabe amar Não quero mais saber De nada Nem mesmo te deixar E fugir na hora errada Entenda a melhor saída É te ter de vez Na minha vida Tá afim de um romance Comprar um livro Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance Comprar um livro Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor É Evonê Fernandes Nos piores botecos do Brasil E nos piores cabarets também Papoca meu filho Chega mais perto Vai Quero te encontrar Quero saber Onde você está Chega mais perto Vai Quero te ouvir Falar Falar de amor Pra quem não sabe amar Não quero mais saber De nada Nem mesmo te deixar E fugir Na hora errada Entenda a melhor saída É te ter de vez Na minha vida Tá afim de um romance Comprar um livro Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance Comprar um livro Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Indro Cedês O Moral de Salvador Bahia Eu já entrei sabendo Que você já tinha alguém Na sua vida E pra não dar conflito Ficar com ele A noite Vem me ver de dia E toda vez que vem Me procurar Já vai contando Quantos passos Agora você tava lá Nem vou te perguntar Quem é seu favorito Porque se fosse ele Você não tava aqui comigo Em breve Toda vez que vem Toda vez que vem me procurar Já vai contando Quantos passos Com quem você quer ficar Com quem você quer ficar Porque se fosse ele Agora você tava lá Nem vou te perguntar Quem é seu favorito Porque se fosse ele Você não tava aqui comigo Você não pensou No meu amor Foi tão covarde Vivi um drama Vivendo na lama Já tô indo tarde Não quero isso pra mim Não vou viver assim Eita, como dá Isso me destrói Mas eu vou te falar Você tá pensando o que? Você tá pensando o que? Seu amor atual Não tem culpa do anterior Bebê Tá pensando o que? O que ele fez contigo Comigo Você quer fazer Você tá pensando o que? Seu amor atual Não tem culpa do anterior Bebê Tá pensando o que? O que ele fez contigo Comigo Você quer fazer Pode esquecer Em breve Em todo o boteco do Brasil Nos piores botecos Evonê Fernandes Pai da Seresta Meu filho E pai teu também Você não pensou No meu amor Foi tão covarde Vivi um drama Vivendo na lama Já tô indo tarde Não quero isso pra mim Não vou viver assim Eita, como dá Isso me destrói Mas eu vou te falar Você tá pensando o que? Seu amor atual Não tem culpa do anterior Bebê Tá pensando o que? O que ele fez contigo Comigo Você quer fazer Você tá pensando o que? Seu amor atual Não tem culpa do anterior Bebê Tá pensando o que? O que ele fez contigo Comigo Você quer fazer Pode esquecer Isso é Evonê Fernandes Totalmente apaixonado Em breve Em todo o boteco E todo o cabaré do Brasil E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir Enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez Não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço Então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Eu te peço Então volta E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciam Só me distanciam do fim da batalha Travado em tentar te esquecer Te beijo nos meus sonhos Me devolvendo o céu Então sinto na boca O gosto do mel que eu sentia Sempre que beijava você Só sei que esse romance Ainda vive em mim O efeito do seu beijo Me deixou assim Assim Preciso de um remédio Que cure essa saudade Que diminua a dor Que no meu peito invadi Que me cure ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto Que salve esse amor Que tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Isso é Evonem Fernandes O pai da Celeste E pai teu também, viu? Seus efeitos ainda dominam Em minhas lembranças Só me distanciam do fim da batalha Travado em tentar te esquecer Te beijo nos meus sonhos Me devolvendo o céu Então sinto na boca O gosto do mel que eu sentia Sempre que beijava você Só sei que esse romance Ainda vive em mim O efeito do seu beijo Me deixou assim Assim Preciso de um remédio Que cure essa saudade Que diminua a dor Que no meu peito invadi Que me cure ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto Que salve esse amor Que tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Em breve É Ronei Fernandes Em todo o boteco do Brasil E nos cabaretos também Ó Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia De que nada valeu Para pra ver O quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente No seu quarto no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede Sede que é de nós Bora meu filho Larga de lerdeza Traz uma cerveja ali pra mim Ordinário Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia De que nada valeu Para pra ver O quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente No seu quarto no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede Sede que é de nós Indreocedês O moral de Salvador Bahia Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Pega as tuas coisas E vem morar Na minha vida Tu tem cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo O que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção À lua Evonei Fernandes Essa canção Me faz lembrar Os meus dias No garimpo Lá por volta De oitenta e seis Oh meu amigo Alanzinho Em oitenta e seis Eu se esquentava Seis faminhas Só com dinheiro Do garimpo Pega as tuas coisas E vem morar Na minha vida Tu tem cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo O que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção À lua Em direção À lua Em direção Legenda Adriana Zanotto